Então vamos banir aqui o Thanatos e o Defteros. Pô, eu tô pegando um cara vaquinha aqui. Ó, um finalmente não tá aparentemente com o Shun. Vamos ver se a gente vai ter a primeira luta sem o Shun. Vamos lá, a primeira luta sem o Shun. Ué, tô fechou, hein? Se eu conseguir assinar todas suas aí, ó. A vibe fechou, só falta agora a criatividade pra pensar em algo, que isso eu não tenho. O vídeo segue. Mas aí o que aparece? Aparece o Shun, né? Aí isso que irrita nesse jogo. Ó, o Anderson e o Luiz é muito retrô, gente. É muito retrô. Nem quero ver o histórico de pesquisa Google de vocês. Tá, o Sukiyo já vai rebentar a gente aqui. Eu não sei se eu vou esconder ele, porque não tem muito o que fazer, não. Vamos aqui. Vamos no Shun. Eu acho que é essa semana, viu, Luiz? Eu acho que vai vir o Melee. Um ataque. Dois ataques. Agora o terceiro ataque, hein? Eliminou, cara. Eliminou o Kano e eliminou o Shun, velho. Óbvio que teve uma ajudinha ali do nosso Saki Sapuri, né? Mas, pô, eliminou, cara. E é isso que importa na vida. Eu tô pensando se eu usar esse skill ou não. Vou ter 7 de energia, vou ficar com 5. O problema ali vai ser o Sukiyo dando uma kill na nossa cara, né? Beleza, vamos desacelerar os inimigos aqui. Pelo menos ele se curou, né? Graças ao Shun Sapuri, que o dano dele é tão ruim, que o dano do Shun é melhor do que o reflete da cor. Ó, ficou com medo, ó. Ficou com medo, hein? Ficou com medo. Ficou com medo. Vai, congela todo mundo. Congela. Isso, mulher ladrona, gente. Alguém tira, alguém tira essa moça desse jogo. Ela é muito ladrona. Agora a gente vai congelar o Sukiyo. Tem que congelar o Sukiyo, né? Caralho, não, gente. Não, tira essa moça. Não tem condições de jogar com essa moça nesse game. Vamos dar um ataque básico aqui, ó. E aí o nosso milo vai dar aquela mitada, né? A gente pode usar ainda dois sangramentos aqui, ó. Vamos ver se o Laen vai desistir ou não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se ele vai deixar a luta ter encerrado ou não. Ai, tem esse milo do demônio, né, cara? Vamos atacar aqui o Shura pra destacar mais sangramento nele. Ó, no... Ah, naquele moçadão já virou pó. Ai, pelo menos eu gero meu shield, né, aqui. Vamos lá, agora estourando. Ó, já virou pó ali, né, o nosso amigo. Tá invisível? Acerta invisível, cara. Fiorou ali, ó. Olha lá, ele causa muito dano, acaba que... Ah, congelou o aspecto, da hora. Que ele gera shield e depois perde o shield. Mas vamos tentar dar uma confusão aqui, ó. Ah, errou. O Sukyo ainda pode vencer, né, a gente não pode esquecer disso. Mas aí a gente vai usar... É, ficou com medo ali, mas a gente pode fazer isso aqui contra o Sukyo também. Aí não vai causar tantos problemas na gente. Mas a gente pode finalizar aqui com o Doku, né, com seus 300 dragões. Primeiro a gente dá um ataque básico aqui, ó. Pronto, tchau. Aí depois a gente faz isso aqui. Depois a gente dá mais um ataque básico. E pronto. Milão, cara, o Milão vingou aqui, ó. Caramba, aí. Mesmo pegando o Vaquera lá no Diamante 1. Mas o importante é que o Milo vingou. Tá, e os dados contra o nosso Laen, 8-4. Deixa eu ver aqui, se ele tem um Shun. Ele baneu alguém do time? Ele baneu quem aqui? Baneu o Serafina, né. Serafina que deu aquela roubada na luta anterior pra gente. Ah, vou tentar mesmo o Build aqui com o cara. Deixa eu ver. Um, dois, três. De energia. Ataque básico, ataque básico. Dá pra rolar um Hypnus. Um Odysseus. Dá pra rolar um Odysseus pra gente ter um daninho extra. De reflexão de dano. E ter um revive também. Tá, beleza. Vão lá. E um Desacelerador. Ah, velho. O cara vem com aquela skin top. De quem que é essa skin aqui? É o Saga Maligno? Pô, o Saga Maligno, velho. Não é ridículo esse cara. Ridículo. Que skin top. Eu gostei demais dessa skin. Com essa skin aqui, eu passo o meu lado do Saga Maligno. Ah, o Hypnus passou na frente. Hypnus rompado. É, pelo menos dessa vez o cara não usou o Shun. Mas... Quebrou minhas pernas de qualquer jeito. Eu não sei se o meu Doku vai tancar. Eu acho que ele tancar. Sinceramente, eu acho que ele tancar. Só que deixa eu ver aqui. Ele vai atacar com o Neurosis. Aí eu vou perder meu ricochete. Ou meu tratamento. Então, vamos dar um ricochete aqui. Ele colocou colapso? O que ele colocou? Tá, vamos colocar aqui no Milo. Que é o Milo, que é o cabuloso aqui. Vamos no Shun. Beleza, tanquei. Ah, o Doku é... É... É lindo demais o Doku, gente. O Doku é o moço roubado. O Doku é o moço roubado. Ah, eu estou atacando ele aqui. Acerta o Saga Maligno. Acerta o Saga Maligno. Ó, vamos esconder aqui, ó. Olha o que eu fiz ali com o Saga Maligno no top, cara. O problema é que o Shun vai reviver, né? Com a Sasha. Eu estou esquecendo disso. Dos selos. Reflexo tudo. Ah, o Oneiro já vai jogar, cara. Ah, não... Eu acho que eu não vou tankar. Pô, tanquei, hein? Sou muito ladrão. O tratamento aí, cara, urgente. Aí, infelizmente, o nosso Saga Sapore, ele vai de base. Mas a gente vai deixar o Saga Maligno neutralizar ali o... Ah, não, mas o Doku vai neutralizar. A gente vai ter que mudar a escarteja aqui. A gente não pode garantir. Doku, tanca. É que eu estou com a cor do Shun ainda, né? Vamos atacar aqui a Sasha pro Shun não ganhar os pontos meridianos. Ah, ele deu a imortalidade pro Shun, cara. Que ladrão. Vamos aqui na Sasha de novo. Ah, agora foi o cara ali, ladrão. Eu tinha que esconder o Doku, né? Por causa do Sangramento. Pô, ali ele jogou muito bem em dano e mortalidade pro Shun. Nossa, essa aí foi perfeita, hein? Pera porra. Olha, eu já dei uma curada boa. É, eu vou ter o Mila aqui pra jogar e o Doku. Pra ele tentar neutralizar o dano. Esse Shun acho que ele vai perder a imortalidade agora. Essa luta aqui com o Milão da Massa tá da hora, hein? Eu ainda tenho no revive, né? Beleza, consegui tancar. Não, mas que leve é essa aqui? Level 5 é o Shun, né? Eu falei pra vocês que o Shun é o fim, velho. Não existe, não. O Shun é insuportável. Boa personagem quebrado, esse Shun MM. Acabou aqui meus energias, infelizmente. Acendeu. Ah, fechou. O Shun tava muito cauta regioneiros ali, ó. Então esse aí foi os dados. Mais uma vez, Milo de Clássico... Não brilhou assim. Obviamente teria outras opções melhores. Mas no geral, tá jogável. Tá jogável nessa estratégia aqui de triplo turno. Mas tem opções bem melhores aí pra gente brincar, né? Tchau, 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 tchau.